Olá pessoal, sou o Berg aqui da Topvel Veículos e quero falar para vocês de algumas promoções imperdíveis para essa semana. Tenho essa S10 LTZ 4x4 16-17 com cortesia de PVA e transferência por apenas R$ 125.900, isso mesmo, R$ 125.900. Tenho também essa LTZ Flex 4x4 automática 18-19 com cortesia de PVA e transferência por apenas R$ 115.000, isso mesmo, R$ 115.000. Tenho também essa Ford Ranger Limit 18-19 por apenas R$ 139.900, isso mesmo, com um detalhe interessante, você tem uma cortesia de PVA e transferência. E temos também a linha pequena para você, temos o Chevrolet Cruze 1.4 Turbo, isso, temos o Toyota Corolla, Honda HR-V, Chevrolet Cobalt e Chevrolet Onix, todos com preços ótimos para você consumidor. Topvel fica localizada na rua Juscelino Kubitschek, às margens da BR-242, ligue e faça-nos uma visita. Tchau, tchau.